Olá pessoal, tudo bem com vocês? Olá família abençoada, tudo bem com vocês? Então família, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal e queremos convidar vocês para ir para mais uma caçadinha junto com a gente É isso aí família, se prepara para a caçada abençoada Então, bora lá? Olha! Ai, que lindo, alô! Olha, que show, hein? Aham, e o que você quer aquilo ali? Eu vou entrar lá pra ver, né? Então vai Vou pegar uma caixa aqui Olha, tem um quadro ali que eu estou vendo Mais uma âncora Mais uma âncora, porque a gente já achou uma âncora Olha aqui, ó Nossa, olha, inteirinho, vida Ai, que lindos Encaixa, deixa eu ver se tem caixa aqui Já dá uma... Pega essa caixona aí, não dá? Tem uma caixona aqui também Olha aqui, olha, tem uma caixa aqui Olha aqui, tem uma caixa aqui O que será que tem aqui? Peraí, deixa eu colocar aqui. Olha, tá vendo lá? Só que tava fazendo um barulho, agora esse aqui tá inteiro. Bom, vamos levar ele pra um pouquinho. Vou deixar ele aqui? Tá. Aí daí eu faço ele. Olha aqui, ó. Nossa, eu acho que tá. Olha, ele tá inteiro. Ai, que lindo. Deixa eu colocar aqui. Caraca, quebrada. Tá bem quebrada. As duas? Essa aqui também. Só... Ah, não, tá até furado. Mais um? Mais um. Inteirinho. Andressa. Hã? Olha pra você. Ai, que lindo. Meu coração pra você. Ai, que fofo. Ai, gente. Essa minha vida, olha, vale ouro, né? E tem os lápis de couro, ó. Tá quebrada aqui, ó. Olha, acho que é um pincelzinho, ó. Opa. Olha, olha, é o olho de águia. E também já me tem mais. Deixa eu tirar daqui. Oi. Arlo, olha aqui. Nossa, que lindo, vida. Olha que lindo. Oi. Quer mais caixa ali, não? Não, por exemplo, não. Essas caixas daí. Nossa, também tá quebrada. Ó, essa aqui era linda, hein? Ó, não, eu vou... Olha aqui que tá escrito aqui, vida. O que é? Tá escrito em espanhol. A melhor esposa do mundo. Hã? Que lindo. Eu vou falar assim, eu mandei colocar isso aqui pra você, tá? Ah, é? Coloca lá que eu vou ler pra ela na hora, tá bom? É, é. Tem bastante coisa quebrada aqui aqui. Vamos ver. Vamos o que interessa, né? Vamos primeiro aqui e depois vai pra lá. É. Tá quebrada. Tá bom, duas também. Será que é... Ah, isso aqui, acho que era uma mesinha. Era, ó. A pedra tá aqui, ó. Mas, se nós levar a armação, dá pra fazer algo. Nossa, aqui era uma... Ó. Olha que lindo, né? A armação tá boa. Dá pra inventar alguma coisa, né? Dá 64 dólares. Que louco. Que louco. Você quer essa caixa grande aqui? Bom, por enquanto, não. Na hora que surgir mais alguma coisa, isso é pedra. Não deixa esquecer dos negócios ali, hein? Aham. Vamos tirar essas pedras assim. Ah, tá quebrada. Tá, mas não toda. Olha, acho que... É, acho que... Esse aqui tá inteiro e esse aqui pro Rio tá inteiro também. Maravilha, hein? Maravilha mesmo. Agora acho que vou precisar da caixa grande. Vai precisar, hein? Consegue passar, hein? Aham. Ó, vou até dar assim, mas cuidado que tem embaixo. Nossa, que pesado. Tem mais um aqui, ó. Olha. Só a primeira. Tá quebrada. É, pelo jeito também. Consegue? Aham. Sabonete líquido? Nossa, olha o tanto. Ai, que barulho. Tá indo tudo aqui. Nossa, olha que brinco bonito, vida. Olha, é de filtro dos sonhos. Que lindo, ó. Olha, que maravilha, vida. Ai, que maravilha mesmo. Olha, é tão bom quando acha tanta coisa assim, olha. Nossa senhora, hein? Nossa senhora. Não para. Não para, não para. Nossa, tem um monte de caneca rosa aqui. Essas caneca estão quebradas? Olha aqui, ó. Ai, é um vazinho. Meu zinho, colocando lá, achei que era um pouco. Ah, elas estão quebradas. Ah, mas são bonitas. A melhor mamãe de todas. Ah, eu vou levar para colocar a florzinha agora no verão. Dá para colocar no jardim. Ah, é, né? Dá para inventar. Olha esse aqui. Lindo. Tá quebrado, ó. Colocando na panela. Tá quebrado. Ó, mais um. Vai colar. A gente vê com calma o que é. É. Ai, gente, perdoa o barulho, mas não tem jeito, né? Não tem como não fazer barulho, né? Olha só, vida. Ai, que legal. É, tigelinhas. Aham. Ai, que glória. Tem mais aqui, ó. Tem mais? Ó. Tem duas quebradas, mas acho que duas estão inteiras. Aham. Aqui tem uma tampinha, que eu não sei... Ah, acho que era desse aqui, ó. Ah, é. Tá quebrado. Ó, esse aqui tá tudo quebrado, ó. Tá vazando. É, até por isso que a gente... Ó, esse aqui também, ó. Tá vendo? Ó lá. Ó, é assim, não dá nem pra pegar. Nossa, ali. Opa. Opa, vida. Olha lá. Uhul. Olha lá. Vou tirar esses aqui, ó. Hoje é o dia dos livros, hein? Olha. Ai, gente, eu amo achar coisas pra casa. Nossa, é muito bom. Olha lá, vida. Olha lá, vida. Olha lá. Opa. Maravilha. Nossa, ele tá pesado, vida. Tá? Tá. Eu acho que eu já vou ir levando a cena lá no carro. Tá. Nossa, tá pesado mesmo. Pesado. Cuidado com os barulhos. Aqui já é lixo, ó. Aqui já é comida, já. Só tem uns copos quebrados ali, ó. Deixa eu eliminar melhor aqui. Aqui, aquelas coisas que eu coloquei que tava quebrada, né? Quando tem as coisas quebradas, assim, cuidado. Plástico. Plástico. É, que vida. Mano, vou tentar pegar só esse saco aqui pra ver. Ah? Esse saco aqui. Algo aqui. Não. Só lixo também, ó. Papel e lixo, ó. Vai passar? Opa. Opa. Cuidado. Opa. Nossa, ó. Ah, que quebrada. Aham. Aqui, tu já olhou? Já. Aqui já mostrei o pessoal que é lixo de comida, né? Aham. Tem a caixa, mas tem nada de bastante. Aham. Aqui também. É plástico. Olha, que bonitinho, vida. Lindo. Tá aqui, ó. Tá quebrado, né? Aham. Mas não faz mal. Aqui que ela fica né, que tá quebrado. Eu acho que também. Eu vi esse lado aqui agora. Coloca pra cá, ó. Pra ficar melhor. Isso. Eu acho que pra cá agora é mais... Será que tem naquela caixa branca ali, ó? Mas aqui? É. Não tem nada. Eu tinha visto ali, olha que eu tava tirando a outra caixa. Aqui é plástico. Agora eu vou passar pra cá esse aqui, né? Aqui tem isopor, papelão. É. Aqui é plástico. Aham. Esse aqui é o que a gente ia mostrar que tá quebrado. É Deixa eu puxar aí É Então tá bom agora, hein Já tá ótimo, né? É, não tem mais nada aqui não Essa aqui tá quebrada Aham, essa aqui tá boa, sim Só aqui tá Tá bom Ainda mais que Ó, a melhor esposa do mundo, né? Eu vou sair por aqui, Deus te ajuda Tá bom, então Gente, olha Nós ia ir mais E mais dumpster, mas Como aqui já tá Ficando muito longo, a gente só vai nesse Hoje, né, Alain? Então, gente, agora vamos mostrar o nosso achado de hoje Mas primeiro a galerinha quer dar oi, né? É, oi A Alain tá dando lá Diga oi, Zoe Diga oi, família linda Vai também Olha lá Eeeh Então, vambora, ela vai mostrar o nosso achado de hoje Eu vou colocar essa casa grandona aqui, ó Que fica melhor pra gente ir colocando os achados, né? Olha E foi, olha E foi, olha Achamos tanta coisa legal pra casa, gente Olha Aqui Isso aqui é ótimo pra você, ó Fazer seu TikTok, Alain Uh Uh Isso aqui é pra você colocar o celular ali, gente, ó Ah, eu não suporto Pra filmar Ó, aqui, ó Olha que legal Com luz ainda, né? Com luz, aham Luz e LED Olha, e tá bem inteirinho, pelo visto, ó Bom, né? Que legal Aqui tem uma guitarrinha Que eu acho que ela deve fazer alguma coisa, ó Mas Acho que deve estar sem pila, alguma coisa assim Olha, ó Olha, Zé É É bom, Zé Vamos deixar ali, tá tocando música, né? Aqui tem uns batons Super lindos Olha só Nossa, quanto batom, hein? Lindo, Zé Olha as cores Vou abrir um pra mostrar Que eu acho que vocês gostam de ver, né? Olha Olha a cor Nossa, que lindo Seis batons? Seis Tem rosa, ó Muito perfeito Aqui dá pra ver melhores as cores, olha Lindo, né? Olha que linda a caneta Ixi, caiu Consegue pegar a caneta, hein? Tá no chão dele Opa A caneta tava viva, gente, ó Uma caneta linda E olha o bloquinho aqui, legal Pra você fazer anotações E o legal dele, ó Que tem um imã atrás Você anota aqui Coloca na geladeira Pra não esquecer, né? Tá bom, né? Fica Não quer fugir de mim Mas eu pego lá Entendeu? Aqui Olha só que lindo Só que tá quebrado, gente Olha só Mas olha Que bacana que fica, né? Dá pra você deixar assim, ó Mas aí não abre Pra não mostrar ali, né? Lindo, né? Bonito mesmo, né? Uma pena Já tá quebrado E aqui tem um maiô Também lindo, lindo, lindo Olha só Que espetáculo De maiô Vamos ver Tem preço 40 dólares, gente Olha Mas é lindo, né? Ah, tá quebrado, ó Family Ó Aqui é outra parte dele Vamos ver como é que é Se dá pra arrumar Acho que seria assim, ó Mas dá pra arrumar, ó Passou a cola ali Ninguém nem vai perceber Passou a cola Lindo, né? Família, hein? Lindo nova, né? Lindo Ah, esse aqui é o quê? Ó Um topzinho Que bonitinho Esse aqui tá com alarme, ó 599 A Ana ainda fez uma caça Opa, esse é bom, hein? Olha, mais um maiô Ai, que lindo esse aqui Ó Lindo mesmo Esse aqui tá 30 dólares Na Nossa Gente, olha só Olha o preço dele 95 Dá pra mostrar, Ana? 95 dólares A Ana Que é de marca É? É? Tudo isso Bom, ela falou que é de marca, gente Eu não sei E daí depois ele foi pra 30 dólares Mas, nossa 95 É dinheiro, hein? Aqui tem umas calcinhas Olha, bonitas, hein? Atrás, que legal Faz o formato, ó Formato do bumbum Que legal, né? O Alan tá dando risada Ó, mais um top lindo Rosinha Era 26 dólares Depois foi pra 13,99 Ó, que legal Esse aqui é um copinho, ó Copinho da Minnie Eu acho que vinha mais um copinho aqui, ó Azul já fez Ó Azul Tem esse brinco lindo, gente Gente, olha só Do filtro dos sonhos, hein? Bonito esse brinco Lindo, né? Ó, também tá com a line aqui, ó Nossa, muito legal Olha, falando em sutiã Esse aqui é sutiã ou é aqueles topzinhos? Que é, Lannis? Você que usa? É top Eu tenho igual esse e outro cinza Igual esse, né? Olha, gente, que legal Olha o meu preço desse aqui É 24 dólares Depois foi pra 14,99 Bonito Isso aqui é meio grandinho Aqui tem uma capinha de celular Pra iPhone Acho que vinha mais alguma coisinha aqui, ó Mas tá bom Só a capinha só Só a capinha, tá ótimo E aqui tem um quadrinho lindo, pessoal Olha só que coisa mais linda pra colocar na parede E é lógico que esse aqui vai pra parede, né? Nossa, tá inteiro, né? Tá inteiro São três, olha que lindos Lindo, né? Esse aqui realmente eu amei Esse é meu favorito E nesse saco que acabou Só tem um papel Aí aqui tem copos Olha quantos copos inteiros Vou tirar todos eles daqui Olha que lindos São bem grandes, né? Esses copos aqui todos estão inteiros, ó Nossa, é bastante copos, hein? Sete, oito copos desse aqui E dois desse aqui, ó E acabou Lindo, né? Bom Na verdade, aqui tá marcando 20 copos Só que eu não sei Ali é só o que tem É, tá ótimo Vou mostrar esse aqui, ó Esse aqui é um condicionador Tá cheio, cheio, gente, ó E é uma delícia, pela gente Muito cheiroso Aqui é um sabonete líquido E a maravilha é que eles estão bem cheio Tá novo, né? Tá Esse aqui, ó É um hidratante Olha Esse eu não consigo cheirar Não consigo Não dá pra sentir o cheiro E olha só esses aqui Que coisas mais lindas Vou colocar assim desse nome Melhor, Alain Olha que lindo Bonito também Esse aqui lembra aquele um que a gente tem Que é verdinho, né? Uhum Ó, aqui tá trincadinho, ó Mas Os outros dois tá ótimo, então Tá bom, né? Agora eu vou mostrar aqui Ó, mais um sabonete líquido Dois sabonetes líquidos E mais um hidratante, ó Que legal Dois hidratantes e dois sabonetes líquidos Fechadinho Uhum Olha que bonitinha Ai, gente Eu acho tão legal isso aqui Parece de brinquedo Não parece nem de verdade, né? É muito legal E, ó Que dizer desses potinhos Olha que linda É Pro verão Pro verão não, né? Pro inverno agora Que vai vir Vai ser bom É Desses aqui Um tava quebrado E os outros três Tá perfeito Olha Mais dois E olha os detalhes dele Que lindo Eu acho muito lindo Vou aproveitar e vou mostrar Os outros desses aqui, ó E cada um É de um modelinho, ó Ó Aqui tem mais Um, dois Tem quatro aqui Olha São diferentes, vida Olha só Eu achei que era igual Esse aqui é igual A esse aqui, ó Que eu já mostrei Só que esses aqui São outro modelo, ó Pode ver, ó Ah, muda o desenho Muda Lindos, né? Legal Ai, quem não ama, né? Essas coisas pra casa E aqui tem esses potinhos Que tinha as tampas Só que tava quebrada Vinha com as tampas, né? Ó, o vermelhinho Mas aqui dá pra colocar Florzinha, né? Fazer de vasinho Olha Esse aqui era um vasinho, ó Mas não sei que planta Que vinha aqui Porque a gente Não achou lá, não Aqui tem uma âncora Bonitinha Mais um daquele potinho lá, ó Então são dois potinhos Opa Deu os olivos já quebrar, né? Não pode E aqui tem essas xícaras lindas Tão quebradas as alças, ó Mas eu acho que dá pra lixar E fazer vasinhos Pra colocar lá fora No jardim Acho que fica legal, né? Esse tá escrito aí, ó Aqui tá escrito mesmo A melhor mãe de todas Esse aqui você leu lá no... Ah, é, né? Por isso que eu peguei Porque eu achei lindo Mas o melhor que eu gostei Foi esse aqui, gente, ó A declaração de amor A melhor esposa do mundo, né? Ó, também é só lixar e ficar bom Ah, essa minha vida vale ouro, né? Até na caçada fazendo declaração, né? E aproveitando, olha aqui que lindo Claro que eu trouxe, né, gente? Lindo o coração E daí aqui tem aqueles lápis de cor Olha, que estão todos perfeitos Estão ótimos Esse aqui também achei super bacana, olha Pra você... Até colocar pincel, né? Eu acho que fica legal Tá? Ótimo E aqui tem, olha Aquele relógio lindo Olha só Esse relógio é bonito mesmo, hein? Lindo, lindo, lindo Perfeito, né? E ele é um roxo, assim, tão bonito, ó E aqui, ó A pulseira dele só soltou Olha aqui Aham, ó Nossa Olha lá, ligou E tá funcionando Melhorando, hein? Tá, lindo Adorei, amei E também tem essas travessas aqui lindas, gente Eram três travessas Mas uma tava quebrada, que era a maior Que não tem problema nenhum, né? Porque, ó Conseguimos salvar quatro Uma pequena Uma média E aqui também a mesma coisa Uma pequena e uma média Perfeito, né? Muito bom, né? Aí tem essa armação de mesinha aqui, ó Que a pedra tava quebrada Vocês viram lá na hora, né? Mas a armação tá ótima A gente vai inventar alguma coisinha aqui Vai ficar bem legal Dá pra colocar alguma coisa E olha o preço Sessenta e quatro dólares Depois foi pra Quase quarenta e cinco dólares Eu achei linda essa cor aqui De armação Muito bom, né? Ótimo Então esse foi o nosso achadão de hoje Espero que vocês tenham gostado Muito obrigada pela sua presença Um bom final de semana E até a segunda-feira É isso aí, família Muito obrigada Deus abençoe a todos E um bom final de semana pra vocês Tchau Tchau Tchau